Olá, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, visitou as obras do aeroporto internacional Juscelino Kubitschek em Brasília. Depois ele conversou com os jornalistas. Veja como foi. Nessa etapa das obras, o que chamou a atenção do senhor? Olha, o cronograma está sendo cumprido. Eu creio que poderá ser acelerado mais. O que é importante é que nós temos uma perspectiva concreta de uma melhoria da qualidade de serviço. Ainda há uma reclamação grande com relação a essa qualidade e eu creio que o concessionário está acompanhando e nós também estamos acompanhando, conversando, mostrando que é fundamental que a qualidade de serviço melhore para garantir ao usuário do serviço o tratamento de cliente. Esse é o compromisso que nós temos e a expectativa que temos é de que os concessionários também, porque o critério primeiro de acompanhamento e cobrança por parte da agência reguladora é exatamente o de garantir qualidade de serviço. Ministro, o senhor falou sobre a questão da restituição das bagagens, que é o problema recorrente aqui. Como é que está a conversa com o operador com relação a isso? Olha, o operador deu uma declaração sobre esse assunto, que eu de fato perguntei na frente de todos vocês e ele se comprometeu em melhorar, vai colocar novos equipamentos, mas creio que é necessário que vocês ouçam o operador e não só ouçam, que acompanhem periodicamente, se possível até diariamente, para que nesse diálogo, nessa interlocução operador-imprensa e a imprensa representando o usuário, e o usuário também, porque a ANAC vai lançar um sistema de avaliação para que os usuários falem e digam da qualidade de serviço, não só em relação aos aeroportos que estão concessionados, mas também aos aeroportos operados pela Infraero, porque, como digo, o objetivo nosso é garantir ao usuário um tratamento de clientes, segurança, qualidade de serviço e preço. Ministro, hoje saiu a seleção de confins de Galeão, eu queria saber se agora com o estudo escolhido dá para ter uma ideia de quais são os critérios técnicos que vão ser exigidos, o tempo de experiência do operador, se tem alguma ideia de quanto seria o valor da autógrafa desses dois aeroportos? Olha, os estudos saíram, o que saiu de fato hoje foi a empresa selecionada. A ABP. Exatamente, a ABP. Esses estudos já foram encaminhados, depois de um concordo da empresa, dos termos que estão no diário oficial, ele será encaminhado à ANAC, para que a ANAC em cima dele possa desenhar não só o edital de licitação, como os termos do contrato. Eu creio que nós temos que esperar um ou dois dias para que a ABP declare que aceita os termos da portaria, para que o estudo possa ser efetivamente divulgado, porque enquanto isso não ocorrer, o estudo é uma propriedade intelectual da empresa que elaborou esse projeto. Mas o que levou a SAC a escolher a ABP, ministro? Porque foi o melhor. Mas só o governador agora vai falar. Mas agora, ministro, para a Copa das Confederações ainda vai ter pouca coisa adiantada, que já está em cima da hora. Evidentemente, a última fase vai até a Copa do Mundo, mas para a Copa das Confederações ainda vai estar muito pouco. O senhor acha que vai ter qualidade para as pessoas que vão chegar aqui? Isso não depõe contra a imagem também do país, de Brasília, chegarem aqui na Copa das Confederações e tudo está em óculos? É, Caco, se você faz um esforço, trabalha, se dedica, ganha dinheiro e começa a reformar a sua casa, faz aniversário e você festeja o seu aniversário com a sua casa reformada, isso não depõe contra você. Ao contrário, mostra que você é um ser trabalhador, dedicado, que quer garantir a seus filhos, a sua família, uma casa melhor, que quer receber seus amigos em um ambiente mais confortável. É exatamente isso que vai ocorrer aqui. Agora, o fato de ocorrer esse ambiente não tem impedido que, não só aqui em Brasília, como nas cinco outras cidades, e são aeroportos operados pela Infraero, eu tenha dito que, mesmo em obra, é fundamental que se crie um ambiente amigável. É fundamental que se garanta ao usuário, e aí não é o estrangeiro, porque o VIP é fácil você receber, não vai ter dificuldade. As delegações, o pessoal da FIFA, eles serão bem recebidos e terão todo o conforto. O que nós precisamos mobilizar a Infraero e os concessionários é para garantir esta mesma qualidade ao usuário do sistema, que tem que ser tratado como cliente. Já na Copa das Confederações. Claro, claro, já na Copa das Confederações. E mais ainda, nós precisamos aproveitar a experiência da Copa das Confederações para que nós possamos aprender, não só a Infraero, como as concessionárias, como garantir um aeroporto que esteja à altura das necessidades e da qualidade exigida pelos clientes. Você acompanhou a entrevista do ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, logo após visitar as obras do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Ele afirmou que o cronograma está sendo cumprido, mas que as obras podem ser aceleradas sem comprometer a qualidade do serviço. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.